Se inscreva no canal rei necrodilo e entre em nosso discord Mineiro, eu sou mineiro, por dentro do meu coração É, ele tá mais alto É bom Então, sorteia alguém para o vovô comer, dá ban, dá ban agora, agora, Luiz Felipe. Porra, caralho, tá faltando vontade, mano, nesse time, viado, cai TP já do nosso talento não. Ó, nós indo na testanha, viado, ó, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Papo reto, Guero, tu é muito bom nisso. Tu deveria ser garoto de programa. Valeu. Quê? Nossa, ela fechou trindade, mano, que dano. É só essa porra fechar esse item que vira um demônio, velho. Põe, põe. Vou te botar para respeitar. Cê é louco, meu. Cê é louco, cê é louco. Cê é louco. Ninguém viu minha barrigada. Vou fechar lá, ia apagar o vovô. Mano, 369. O dia que eu tô. O que que tá acontecendo? 5 barra 0, guys. Que que eu falei do 369, mano? Que que eu falei do 369? Que porra de Gabi Xavier é o quê, guys? Falei para tu novinho. Que eu não tinha corrente. Tu veio? Eu não ia gastar meu... Moleque. Eu espero que o cara invado tenha o red te mate aí, mano. Sério. Mano, eu espero... Moleque. Eu espero que o cara te mate aí. Moleque. Vai ser cobrado pela vida. Tá tranquilo. Tu tá tranquilo? Tá tranquilo. Relaxa. Apelidos entre mulheres. Lu, porque se chama Luisa. Taça da time. Ai, 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 papai. Nossa. Nossa, tá de brincadeira. Tá, o flash talvez valeu. Mas até agora não. Eita, morreu. Morreu sem flash no Spired. É, que foi. Caralho, ele jogou bem, mano. Caralho, ele jogou ruim, mano. Caralho, que play vinda. Isso é play de mono. O Spired é bom. É, o Spired é bom. Não, não. Não. Não, por favor. Pera, por favor, é sério. Deixa eu te matar. É sério. É sério, por favor. Não, não. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Eu sou muito fã do Bolsonaro. Muito fã. Diariamente, eu e a Revolta nos juntamos com o Kami pra ir na passeata de gays e nordestinos com o Bolsonaro. Eu deixo. Aí, ó. Segura. Tá chegando. Tô certeza. Tá chegando. Tá chegando. Uau. Caralho, vocês viram isso aqui? A play do Zilean? Ixi, a play do Calvo Guedes também. Putz. Teclado dele, mano. Já não aguenta mais, velho. De tanto que aonde ele anda, meu irmão, nas coisas, nas setas, o teclado já não aguenta mais que as peças sumiu, velho. Amater. Então, tá bom. Notebook. Beleza. Pode virar já, pai. Se quiser mostrar de diferente área aí, você pode virar pra outra área aí, se quiser. Você tá filmando gameplay, pai? É reagir na gameplay dos inscritos? É gameplay. Você pode mostrar o monitor ali já, se quiser. Ou do outro lado, viu? Ou de ter um negócio ali esquerdo também, se quiser mostrar. Cara, cara, chegava pra trás, mano. Eu mostro o bagulho, velho. Caralho, mulher. Você foi humilhado, beleza? Você foi humilhado. Merda. Ah, cara. Ele tinha flash, mano. Eu não tenho ult. Meu ult não tá saindo. Ah, corre. De novo não, cara. Tava falando que eu tinha ult, eu dei dash melee no cara e eu não tinha ult, pô. Tá de sacanagem. Que bugzinho bom. Olha o meu amor, League of Legends, cara. Vai, Nidalee. Ela errou. Ah. Mano, o cara tava dando B. Ela errou a lança com o cara dando B. O pior que tá mesmo, viu, guys? Aí sim eu vi responsa, viu, mano? Comprovante aqui. Coisa linda. Deixa eu ver se tem como mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se tem como mostrar. Aqui, galera. Ó. Tão querendo entregar, mano. O que o diabos o cara não luta, velho? Mano. Por que o diabos o cara não luta, velho? Olha o cara aqui no chat, vamos ver se ele é um empreendedor mesmo. O cara falou, será que não é papo abrir uma lavanderia na Arábia? O Sheik deve pagar muito pra ter esses vestidos dele sempre branco. Caralho, mano. Caralho, mano. Deve pagar pra caralho. Paguei ouro ainda? É, barril de petróleo. É, barril de petróleo. Você quer receber como? Quer 10 barril de petróleo ou quer uma peça de ouro? Essa porra é a primeira. Espanta a peixe do caralho. Não, você está de sacanagem. Caralho, esse peixe filho de uma puta, cara. Caralho, mas que ódio, mano. Caralho, por que aquele filho de uma puta passou ali por trás, mano? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Largua, caralho. Alô, idê boy. É o Ramos Dog, abaixa as calças, vou me ter agora, a porra do Taunt.